Muito se fala a respeito da mente humana, se fala das doenças mentais, que a mente isso, que a mente aquilo, mas afinal de contas, o que que é a mente humana? Do que que se trata? Do que que a gente tá falando quando a gente fala da mente? A mente humana é o resultado conjunto do funcionamento do nosso cérebro relativo à parte de comportamento, de atitude humana. O cérebro, ele controla tudo, ele controla o intestino, ele controla o coração, ele controla o estômago, controla tudo, tudo em geral, os hormônios. Na parte comportamental, o cérebro produz uma coisa chamada mente. A mente ela não é concreta, ela é resultado de uma junção de funcionalidades do cérebro que visa determinar o nosso comportamento. Ela se apresenta como o conjunto dos nossos pensamentos, o conjunto das nossas emoções, o conjunto dos nossos sentimentos e que nos faz agir dessa ou daquela maneira perante as situações da vida. Então sabe aquela vozinha que você fica ouvindo, que você fica conversando o tempo todo? Sabe aquelas imagens que você fica projetando? Ah, se eu tivesse de férias na Bahia, aliás, tô voltando agora de férias na Bahia, não é? Então, isso é a nossa mente. A mente tem como objetivo fundamental nos proteger, nos colocar numa situação de segurança, nos fazer sentirmos poderosos e seguros. Iludida ela, a mente, que essa sensação de segurança e de poder pode ser perpetuada, pode ser levada para sempre, para frente e nos manter protegido. Infelizmente, a realidade não está de acordo com a mente. Infelizmente, isso não é possível, porque a realidade ela é inconstante. A realidade está o tempo todo se transformando, mudando, fazendo com que a mente interprete esses movimentos de mudança que são inerentes à realidade, realidade, essa impermanência que faz parte da realidade, faz a mente acreditar que são sinais de perigo, de perigo. Então, você vai para um restaurante novo, algumas pessoas, diferente daquele que você está acostumado, a mente já acende um alerta, para alguns muito fraquinho e ela nem percebe, para outros mais mais fortes. Ai, será que a comida vai ser boa? Será que eu não vou perder? A mente não quer perder. A mente não quer perder nunca. E eu vou parando por aqui, porque você vai ter que ficar aguardando capítulo a capítulo, como a mente humana funciona. Então, toda vez que tem uma mudança, toda vez que tem uma impermanência, a mente faz a leitura de um perigo, um medo de perder. E aí ela é ativada nos obrigando, de uma forma mais ou menos intensa, a nos proteger. Semana que vem tem mais. Grande abraço!